Nós temos o... Cartuchito! Bem-vindos a mais um Cartuchito. O Sr. Wilson tomando uma surra aqui de umas crianças de 4 anos no Overwatch. Mostrando que é muito capacitado na guerra. Ah, não. Agora vai, ó. Baboooooo! Foi, não foi. Eito, Bastião. Sai fora! Bastião? Bastião. Quem era Bastião? Tinha um personagem chamado Bastião. Bastião? Seu Bastião. Tinha um Sebastião da Little Mermaid. Pequena sereia para... Ah, é verdade. É que eu não sei o dos fios em português. Eu fiz... Pequena sereira. Eu fiz... É... Fisque. Fisque, fisque. Ó, você está com o seu... É, fisque. Fisque, você está com o seu super especial. Se você... Plá! Todo mundo cai. Era fisque que tinha um macaco na propaganda? Vai matar ele. Ah, não, não, não. Porque eu tô errado. Vai pro ponto, vai pro ponto, vai pro ponto. Tá no ponto? Vai pro ponto. Tô indo, tô indo. Boa, vai pro ponto. Ó, se alguém chegar ali pelaquela portinha, chevinho de montado, seja flap. Aí todo mundo vai cair, todo mundo vai morrer. Aí, ó. Aí, ó. Babum! Toma, 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 toma. Olha a retaguarda, a retaguarda. Você meio que deu as costas pro bandidaiado chumar o segredinho. Foi bem isso. Maldito seja. Por que eu não esperava assim, cara? Vem comigo, cara. Filipe salgado. Filipe. Filipe. Filipe é melhor. Filipe é melhor. Filipe é muito mais legal. Ô, Filipe. Eita, será que ainda vai dar? Eita, esculacho, vai, 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 vai. Chega arregaçando. Esculacho é do seu time. Maceta ele, maceta ele, maceta ele. Ah, não. Boa, boa, boa. Mavei? Ah, matei. Matei, matei, matei Shark. Matou. Eita, dormiu. Como assim eu dormi? Ela tem o ataque que ela faz dormir. Que crapaceira. É, safada. Não tira isso aí, não. Meu escudo vai quebrar. Eu vou ser destruído. Não, 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 não. Ah, desmontei. Ah, faleceu. Memes. Ai, memes. Ai, meu escudo. Eu tô vendo uma baixada. Eu tô de sniper. Eita, tá acabando o tempo, hein. Senhor da glória. Você encafifou mesmo com aquele. Eu quero outra puxação. Eu quero uma puxação incrível. Tchum. Da hora. Ó. Isso aí mostrou que você veio. Vermelho. É. Eita. Que esse cara é? Que que tá vermelho? É o poder daquela lá que te fez dormir. Ela atuma as pessoas. É o viro. Eu tô mal. É. Então, se você tem o Fusca, você vira um carro do Vin Diesel. Assim. Super Paul Walker. Paul Walker. Todo mundo do seu tio morrendo. É melhor você esperar todo mundo agrupar pra você não ir sozinho. Esse cara precisa de ajuda. Vou ajudá-lo. Eita, morreu. Sai fora. Não morreu. Eu estou ajudando meus amigos. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Quebrou. Quebrou. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Ah lá, ah lá. Eita, vai quebrar de novo. Tu, tu, tu. Caramba. Nossa, mano. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Chuma aí. Chuma aí um negócio especial. Mata, mata. Maceta, 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 Meu Deus, morre. Sobreviveu. Todo mundo morreu. Acabou. Do seu time. Olha que tiroteio. Conteio impressionante o que os caras fizeram. Caramba, você estava com a faca, o queijo e a mão de uma pessoa. Para te fazer ganhar. Estava todo mundo amontoado. Se você tivesse dado o plá, plá, o pimba. Agora você tem que mostrar como é que se faz, porque eu fracassei. Que não, você. Eu não sei. Esse cara sempre faz o jogador da partida, o matexar. É o baixo. E ele só faz isso. Quem joga sabe que ele é o câncer. Ele fica parado, fica ali só no prato. Só parado. Trapaceiro, né? É um pingaiado, safado. Ele que se passarinho metido. Eita, mas olha quem apareceu ali. O que eu fiz? Na votação. Dano bloqueado. É. O que votação? Seu time foi tão ruim que você foi um dos menos piores. O que eu ganhei mesmo? Você ganha admiração, hein? Do povo. Demais, hein? Que legal. Palmas. Nossa, então se eu fui um dos melhores do meu time, então tá uma foda mesmo, hein? Puta vida. É tipo, eu sou o melhor dos piores, pelo menos eu sou alguma coisa na vida. Boa. Nossa, essa frase eu vou levar comigo. Eu vou defender, e eu vou ser muito abusado, porque eu vou defender com essa aqui, que eu não jogo muito. Que é, você tem que poder tudo, você tem que ser bem. É a personagem do... Nossa. Não, vou arregaçar. Ah, não é jogo ainda. Estamos em confronto. Mostra seus poderes. Porque alguém saiu, eita, mas tá tão... Eu tô andando igual o Kandango, de novo. Mudei. É, eu vou trocar aqui. É sempre assim, sempre que eu jogo, quando eu jogo, a pessoa revisa no controle, é sempre assim. É aqui. É engraçado que meu irmão, ele conseguiu se acostumar com o modelo normal. Eu não, ele não conseguiu jogar. É um jeito normal. Eu sou um mutante, caminhos do coração. Ó. Que isso. Matou o baixo ali? Não, não morreu ainda. O que que essa arma destruidora faz? Essa aqui é a famosa webcam da morte, ó. Quem chega perto dela? Vamos, Dere, que ele está agora oficial. Ah, não. Saiu, droga. Por que você saiu? Não, saiu sozinho. Agora vai. Torre Ljang. Agora vai. Eu estava fazendo mó Big Brother ali, eu ia zoar dos BBB. É. É, agora vamos ver os BBB. Vamos, Dere, que ela espiadinha. Aquela espiadinha. Aquela espiadinha. Aí tem umas caras dormindo. Você já assistiu Big Brother com o Paper View? Eu nunca me atrevi. Eu nunca me atrevi. Eita, já tem dois Junk Rats. Eu vou com a Trotter. É muito zoado, mano. Mas não arruma jogo de jeito nenhum toda hora com o prontinho. O meu colega meu tinha Big Brother com o Paper View. E a gente ligou o Paper View de madrugada para ver. E os caras estavam dormindo. É isso. Demais. Você vê umas camas com os edredons. Às vezes mexia, às vezes não. Dá vontade de cutucar. Mas os caras estavam vivos. É isso só. Sensacional. Já estou esperando a próxima edição para eu. E para isso a galera gasta o dinheiro. É, então. É uma coisa a se pensar. Uau, Paper View. O que aconteceu? Você até te escondeu, né, safada. Esse aqui é o Confronto. Não é só para a gente brincar de lutinha. Enquanto não é a partida oficial. O Confronto final. O nome do filme de Vandana. Eita, morreu. Antes você matou o Groovy Orange. Ah, não vai ter mais os outros caras que estavam jogando com a gente. É. O Batata Serelepe. Pois é. Saudades eternas, Batata Serelepe. Batata Serelepe. As batatas mais batateias. Eita, quem está aqui? Você vai destruí-lo. Quando ele está vermelho, assim, não funciona o ataque dele. É. Hã? É, ele está no modo Gasparzinho. Cara chato. E super grave. Na verdade, essa personagem que você é e ele são os mais chatos, pelo jeito. Sim. Ficam um para-quieto. Um pode ficar vulnerável e o outro pode ficar teleportando. Quer ver? É o duelo de titãs ainda. É, ninguém morre. Eu vou matar ele. Eu falei? Boa. Você tem quatro, cinco quadradinhos de vida. Seis quadradinhos de vida, sei lá. E o cara não te matou. É? É pequenininho. O cara é... You go pamperar. You got to pamperar. You got to pamperar. You got to pamperar. Mox. Ela lá voa. A gente tem que pegar com ela. Nossa. Engraçado porque... Eita, quem é que vai explodir? Eita, que eu vou matar esse menino. Buscando partida, enquanto está encontrando. Mãe, esse jogo então, enquanto está buscando a partida, ele te coloca numa partida para zoar. Exatamente. Esperto isso, é. Tipo, mesmo não tendo uma partida, você está em partida. Isso é esperto mesmo. É muito legal. Esse jogo aqui mudou a minha vida. É seu único jogo de Play 4. É seu único jogo de Play 4. Eu tenho o Batman também, mas depois que eu comecei a jogar esse aqui... O Batman nunca salvou o Gotham desde então. Ele abandonou tudo. É, abandonou tudo. Porra, cara. Agora ele me assiste jogando... Oborats. Alfred. Alfred, por favor, me passe o meu telefone. Oh, o I wanna kill me. Já viu esse vídeo? Muito bom. Ah, já. O I wanna kill me. Qual o Batman que o imita assim? Vamos tentar fazer amizade. Quero fazer amizade. Quero fazer amizade. Só falando com ele. Oloco, eu nem estou atirando em você. Eu só quero fazer amizade. É Leviosa, não Leviosa. Não estou aqui. Oloco, eu estou querendo fazer amizade com você aqui. Esse aqui não. Vacilão, caralho. Esse não, esse é vacilão. Esse aqui é índio. Não quero andar com ele, não vou crer. Estou preso na motinha. Eita, me matou ainda. Olha, a vingança nunca é plena. Matar a alma é envenena demais. Você foi... Olha que tralado. Agora você tem um poder incrível. Agora eu tenho a super bomba de Hiroshima. E você está em Hiroshima. Está na China. Sei lá o jogo daí. Olha, daqui no oitavo episódio dessa série de Overwatch é que começa o jogo de verdade, ok? Porque está aquecendo, né? É, até demais. Só tem eu e outro caboclo. Vou ficar igual a você. Bom, no próximo episódio a gente entregou a partida. No próximo episódio, cara, o Chito será? Quem sabe a gente joga, né?